Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Wilbert, vocês já me conhecem como coordenador do curso E nesse período eu terei a missão de estar com vocês na disciplina de geometria analítica A disciplina de geometria analítica é uma disciplina de 60 horas Ela está prevista inicialmente de 8 semanas, possivelmente chegaremos a 9 semanas O conteúdo que nós iremos abordar será basicamente sistema de coordenadas cartesianas Vetores no plano e no espaço, retas e planos no espaço com coordenadas cartesianas e cônicas O objetivo geral da disciplina é compreender a geometria analítica como construção A fim de interpretar a geometria analiticamente no plano e no espaço Com ênfase nos seus aspectos geométricos e suas traduções em coordenadas cartesianas Lugares geométricos e transformações Visando assim o embasamento das demais disciplinas do curso que dela dependem Então o que acontece? A disciplina de geometria analítica é fundamental para disciplinas que vocês irão ver ao longo do curso Como por exemplo, álgebra linear e até as próprias disciplinas de cálculo matemático Que são disciplinas mais para frente Então a disciplina é essencial para o curso Então eu espero que todo mundo se esforce e que se empenhe bastante nas atividades da disciplina Os objetivos específicos da disciplina O primeiro é compreender e utilizar o conhecimento da geometria analítica como elemento de interpretação e intervenção Nosso segundo objetivo específico é articular o conhecimento entre a álgebra e a geometria Numa perspectiva interdisciplinar O terceiro objetivo específico é despertar o pensamento geométrico Que leva o aluno a resolver situações, problemas de localização, deslocamento Reconhecimento das noções de direção e sentido, ângulo, de paralelismo De perpendicularismo e elementos fundamentais para a reconstrução Para a constituição, desculpa, de um sistema de coordenadas cartesianas Tanto no plano como no espaço Beleza? Então a gente ainda vai relacionar os conteúdos estudados no curso Com os que vão ser, com os que são vistos no ensino médio Então dessa forma, o nosso conteúdo programático Ele inicia-se agora nessa semana A gente fazendo uma revisão da geometria analítica Referente ao estudo no plano cartesiano Que é a geometria analítica propriamente lá do ensino médio Para dar um embasamento, uma sustentação melhor para a gente Quando a gente for passar o estudo da geometria analítica No sentido já vetorial Então a nossa unidade 1 vai ser noções básicas de geometria analítica No plano cartesiano Na previsão de 6 horas aulas A gente vai falar inicialmente na nossa primeira aula De coordenadas cartesianas no plano Aí a gente vai dar ênfase a localização no plano cartesiano A distância entre dois pontos Ao ponto médio de um segmento e condição de alinhamento Logo depois, na unidade 2 A gente vai falar do estudo de retas no R2 Que é o plano cartesiano Vamos falar da reta, da sua equação geral Das suas formas de equação de reta Que existem algumas outras formas Do coeficiente angular de uma reta Das posições relativas entre retas Do ângulo entre retas E a distância de ponta reta Logo depois disso Falaremos de circunferências Da equação de uma circunferência De posições relativas E por fim Na nossa primeira parte Que é essa revisão Da geometria analítica No plano cartesiano A gente vai falar das cônicas Da elipse, da hipérbola e da parábola Então a nossa primeira parte Da disciplina Ela vai se encerrar aqui nessa unidade 4 E aí a gente vai Para a segunda parte Que é onde a gente vai fazer já o estudo Da geometria analítica Já com uma visão vetorial A gente vai iniciar falando de vetores Das operações de vetores De dependência linear De base Mudança de base Produto escalar Orientação no espaço Por meio de vetores Produto vetorial Produto misto E aí faremos o estudo Depois disso De reta De plano Ok? De posições relativas Entre plano e reta De interseções Entre plano e reta De medidas Angulares Distâncias Beleza? E por fim Lá no fim da nossa disciplina A gente vai falar Várias quádricas Que são No caso Figuras Já em 3 dimensões Ok? O elipizóide O hiperboloide O paraboloide E quadricas cilínicas Beleza? Então a nossa O nosso objetivo É esse Tá certo? De conteúdo Ao longo da disciplina Os procedimentos Metodológicos Vocês conhecem A gente vai usar A plataforma Google Tá certo? E Basicamente A gente vai ter Uma média de A cada uma semana Seis aulas O recurso Didático Nós iremos utilizar Muito Um software Chamado de Algebra Eu acho Que talvez Já seja De conhecimento De todos Se não for Vocês irão Conhecer juntamente Comigo Ao longo da disciplina Beleza? E aí Sempre que possível A gente vai estar Disponibilizando Na plataforma É um material de apoio Tá? Uma postilha Ok? Pra vocês terem Um Um Suporte maior Quanto a teoria A avaliação Vocês já sabem Que nossa avaliação Ela vai ser dividida É Por meio de Fóruns De atividades online E provas Ok? Beleza? A nossa referência Básica Aqui da disciplina É esse livrinho Aqui ó Tá? De Do Ivan Camargo E Paulo Boulos Que a geometria Analite com tratamento Vetorial Eu tenho aqui Uma adição dele Aqui em casa Deixa eu Colocar aqui Esse livrinho aqui Eu não sei se Eu acho que Dá pra ver aí Né? Ok? É É uma adição Existem outras adições Mais antigas Talvez a adição Mais nova Tá ok? E É um livrinho Que pode ser tomado Como referência Já nessa segunda Parte Da disciplina Quando a gente vai Fazer o estudo Né? Da geometria Analítica Numa perspectiva Mais vetorial Tá certo? Na primeira parte Da disciplina Que a gente vai fazer Essa tomada Da geometria Analítica Né? Até remetendo Muito ao ensino médio A gente pode tomar A gente pode tomar Como referência Básica Até o livro Do fundamento Da matemática Elementar Volume 7 Tá ok? É Esses livros São facilmente Né? Acessíveis Ok? Beleza? E até vocês Podem conversar Com os tutores Né? Sobre maneiras De como acessar Né? Esses livros Aí Tá legal? Outra coisa Importante É nosso planejamento Né? Das nossas Atividades Né? Na semana 1 Nós iremos ter A videoaula Né? Teremos um fórum Ok? Na semana 2 Além da nossa Aula 2 Nós teremos Uma lista De exercício Né? E já Uma primeira Chamada De MIT Ok? Na segunda semana Na terceira semana Nós teremos A nossa aula 3 E uma nova lista De exercício E um novo fórum Fórum 2 Ok? Uma lista 2 E um fórum 2 Na semana 4 Nós já teremos A nossa primeira avaliação A prova 1 Que vai ser referente A essa primeira Metade Né? Da disciplina A gente vai remeter A conteúdos Né? Como a gente falou Né? A esse Conteúdozinho inicial Remetendo a geometria analítica Né? No plano cartesiano Né? Dando esse enfoque Essa revisão Lá do ensino médio Ok? Já na semana 5 A gente vai ter A nossa quinta videoaula Vamos ter Uma lista de exercício Número 4 Ok? Estou planejando Também um chat Ok? Para a semana 5 Legal? Na semana 6 Nós teremos Um terceiro fórum Uma nova videochamada Tá legal? Beleza? Na semana 7 Nós teremos Uma outra lista de exercício Uma quinta lista de exercício Ok? E uma sétima videoaula E na semana 8 Nós teremos A oitava videoaula Outra videochamada E a segunda prova Então, de início Nós estamos prevendo Duas provas Tá ok? Cinco listas de exercícios E três fóruns Tá legal? Então, todo mundo sabe Que cada atividade Dessa Ela compõe a sua nota No final da disciplina A prova Ela tem um peso maior O peso De uma nota de uma prova É peso 5 Né? O fórum tem peso 3 E a lista de exercício Tem peso 2 Né? Então, eu chamo Muita atenção Dos alunos Sempre Né? Pra essa questão Dos pesos Tá certo? Que uma nota boa Numa prova Ela alavanca muito A sua nota, né? E você participar Dos fóruns É fundamental Ok? Obviamente Que as listas de exercício Elas têm sim Uma importância Porém, elas têm um peso Menor na composição Das notas, né? Elas acompanham a nota sim Mas tem um peso menor Que um peso 2 Beleza, gente? Então Basicamente é isso Tá? Desejo boa sorte a todos E vamos lá Tá ok?